Olá meninas, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje eu vim, eu vou arrumar aqui o meu quarto porque ele tá bem bagunçado e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vou fazer aqui, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu joinha aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E vamos aumentar a nossa família cada dia mais, né? Eu vou mostrar pra vocês como tá meu quarto, que ele tá bem bagunçado. Esse guarda-roupa aqui, ele ficava lá no quarto do meu filho, com as nossas roupas, minha e do meu esposo lá. Mas ele ficava lá, porque ele é bem pesado e como a gente terminou há pouco tempo o nosso quarto, então não tinha quem ajudasse ele a trazer. Então, mas o amigo dele tá aqui hoje, tá lá embaixo com ele, conversando, fazendo algumas coisinhas de trabalho com ele. E aí eu fui, aproveitei que ele tá aí, né? Pedi pra ele ajudar a gente. Então, Robinho, se você tá assistindo o vídeo, valeu, obrigada por ter ajudado meu esposo aí a trazer o guarda-roupa pra cá, tá? E eu tô coçando o nariz porque, caso o negócio de mexer assim nas coisas, acaba levantando poeira e começa a coçar o nariz. Então, desculpa aí, tá? Mas aí, olha, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu quarto bem bagunçado. Do meu filho também tá muito bagunçado, porque eu tive que tirar tudo de dentro do guarda-roupa pra... Pra... Porque o guarda-roupa já é pesado. Se fosse trazer com as coisas dentro, eles não iam levantar. Então, eu tive que tirar tudo de dentro pra poder eles trazerem pra cá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá o quarto, o meu quarto e o quarto do meu filho. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, meninas, olha só como tá meu quarto. Ali ficou o guarda-roupa que eu botei, que pedi pra eles botarem. A minha cama tá no meio do quarto. Tenho que arrumar um canto pra ela agora. Os meus sapatos que ficam aqui estão bagunçados. Essa prateleira aqui tá toda bagunçada. Tem sapato faltando ali que tá lá embaixo. Tem alguma jufada ali que tá no canto ali que não era pra estar ali, mas tá ali. Muita roupa aqui em cima da cama. Já comecei a dobrar algumas coisas aqui pra guardar. Aquele canto ali também tá bem bagunçado, que era um armáriozinho. Um negocinho que tinha aqui que ficava as coisinhas em cima. Só que eu desci pra botar o computador lá embaixo. Aí o espelho tá aqui. A caixa de som do meu esposo tá aqui. Tem que arrumar um lugar pra ela ainda. Aquele canto ali também tá bem bagunçadinho. Então, tá tudo bem bagunçado. Tem que arrumar um lugar pra tudo agora. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Arrumando essa bagunça do quarto. Vou mostrar pra vocês também como que tá o quarto do meu filho. Pera aí. Olha só, gente, como que tá o quarto dele. Muita roupa aqui em cima da cama também. Isso tudo aqui é roupa que tava dentro do guarda-roupa, né? Também algumas coisas que tem que botar no lugar. Ventilador ali. Mais roupa ali em cima que tem que guardar. Isso tudo aqui tava dentro do guarda-roupa. Aquela sacola ali é boa. É uma sacola pra doação. Que eu já fiz uma limpa já no guarda-roupa esses dias. Aí tirei tudo aquilo ali pra dar pra doação. Tem algumas coisas ali que não são, né? Aquelas que tão ali em cima ali não são pra doação. Mas é dentro do saco é tudo pra doação. Aí, olha só, bastante bagunça ali naquela mesinha ali dele ali. Ali também tem muita caixa. O instrumento dele tá ali embaixo ali. Era pra tá aqui em cima, mas não sei o que ele fez. Que ele botou ali pra baixo. A guitarra dele aqui. E muita bagunça. Muita caixa pra botar no lugar. Muita coisa. Aquela televisão ali, a gente tem que dar um jeito nela. Tem que ligar ela pra ver se ela tá funcionando ainda, né? Porque ela é daquelas antigas, né? Então, não sei se ela tá funcionando ainda, né? Mas vamos ver. Aquele saco ali é saco de roupa de frio. Casaco, calças, assim, de frio. Que a gente não usa agora no verão. Então, quando eu não uso, quando eu não tô usando as roupas, eu boto assim dentro do saco e boto em cima do guarda-roupa. Ou arrumo um lugarzinho pra ela ficar, né? E aquela lá. Então, é assim que tá o quarto dele bem bagunçado também. Eu vou arrumar o quarto dele também. Só que eu vou mostrar arrumando só o meu. Depois, outro dia, eu arrumo o dele com vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê um joinha aí Se inscreve no canal E... Vambora lá Fazer parte da nossa família Tá bom? Um beijão pra todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima... Tchau, tchau...